Bom dia, já é fim do Argo, galera, tudo bom? Fim do Argo Olha aí, chegando aqui em casa Olha quem vem dar o ar da graça Cabras, viu, meu? Cabras Estamos aqui a 20 metros da praia, viu? Estamos vendo aqui, nos deparando com cabras e bodes, viu? Estamos aqui no Ford Cazetec Rocam, 2009 Cabra aí, ó Viu? Pessoal não pode vir pra praia por causa da quarentena, mas as cabras podem, né? Cabras, por todo canto Cabras correndo Cabra como eu, filmando Vocês estão se deparando aqui com cabras, viu, hein? Olha o bode aí, ó Esse aí é o famigerado Bode, pai de chiqueiro, né? Esse aí, ó Branco com marrom aí Ele que é o líder aí, o alfa Dessa manada de cabras Aqui, ó Esse aí é o cara Todas são fêmeas aí Ele é o único macho aí Macho dominante, né? Calma, tranquilo Vai lá pra casa, ó Beber água da piscina Mas só que eu cortei essa liberdade dele, viu? Olha, ele tá conhecendo a minha voz aí, ó Escroto Bebi água de lar Mas não bebi mais porque eu fecho o portão Tá aí, ó Tudo descendência aí do Do cabra Do bode alfa aí, ó Cabras por todo canto aí Isso aqui, galera O hotel jangadeiro, viu? Hotel jangadeiro Aqui você já pode tirar a máscara Porque aqui o perigo de contaminação Aqui é 0,0 Nada de contaminação Aqui é ar puro Muito sol Tô chegando agora Nove horas Aí, ó Vê se tem gente na praia Tem Tem uns caras caminhando ali É um casal ali Essa Essa Jangadinha do meu amigo Do pirata Aí, ó Isso aqui é o IPTU Que eu pago aqui, galera É 900 pau, viu? Por ano Pra andar aqui, ó Todo canto tem calçamento Aqui não tem Que é a melhor rua Que é a rua do hotel, olha Aí tem que ser um Zetec Rocan, né? Ford Ka Que aguenta Pau mesmo Aqui nem anda Gol Nem Celta Carro nenhum Só quem aguenta esse trajeto aqui Esse carrinho aqui Ele foi comprado justamente pra isso Entendeu? E tá aí, galera Perto da praia Vento de leste pra oeste Sol Temperatura Nove horas da manhã Já tá batendo 31 graus Tá aí o mar, ó Aqui não dá pra ver não Mas pra lá dá Até a pouco eu filmo uma aí Coqueiros E uma paz danada Só tem eu aqui Rodando aqui, viu? Valeu Depois a gente volta aí Qualquer momento Gostaram ainda, cabras? Então dê um positivo aí Tchau